Depois do último update, muita gente tem falado com grande convicção que o jogo é killer ou survival-sided. Alguns dizem que o jogo pende mais para o lado do killer, pois a última atualização acabou beneficiando mais os killers, enquanto outros dizem que o jogo sempre foi e sempre vai ser survival-sided. E depois de meditar por vários anos no topo do Himalaia, eu finalmente tenho a minha resposta padrão para quando alguém vier com essa pergunta fatídica, se o DBD é killer ou survival-sided. Quem é o mais favorecido? Bem, antes de abrir os portões do inferno, eu quero dizer que eu li uns zilhões de comentários e falei com muitas pessoas para digerir e entender melhor a opinião de cada um, até porque eu não vou fingir que a minha opinião é lei. Mas uma coisa que eu gosto de levar em consideração quando eu escuto essa pergunta é o fato que o jogador casual muitas vezes tem uma opinião muito diferente do jogador veterano, independente do lado, seja sobrevivente ou não. Eu não estou aqui para dizer que o casual está errado nem nada. Mesmo quem hoje em dia é um jogador suado veterano, já foi um jogador casual um dia. Eu estou dizendo isso pois tem gente falando coisas tipo Agora que o lado de sobrevivente está um pouco mais fraco, todos os sobreviventes estão sendo mimadinhos e parando de fazer gerador ao invés de tentar se adaptar. E por mais que eu simpatize com a mensagem que a pessoa está querendo passar, a real é que o jogador casual nem sempre está investido no jogo o suficiente para se adaptar. E outras vezes o jogador casual só não tem tempo mesmo para reaprender as novas metas. E se o cara jogar no máximo duas vezes por semana durante uns 30 minutos e todo o investimento que ele teve nas perks que ele gostava, acabou indo para o saco pois uma boa parte delas mudou. Nesse caso, eu entenderia perfeitamente porque ele estaria, entre aspas, chorando. Pois é, eu meio que tive uma epifania esses dias quando eu estava tentando me colocar no lugar de um jogador casual. Parando para pensar, o cara que tem mais de mil horas no jogo, ele está cagando para o maluco que tem menos do que isso. Ele está cagando para o cara que joga casualmente e que joga pouco. Não é por maldade, mas eu notei que geral não liga muito para o cara que é noob ou é casual. E eu me incluo um pouco nessa. Então, ao invés de simplesmente vir fazer o vídeo dizendo a minha opinião baseada na minha experiência de um player que obviamente tem que jogar o jogo e que meio que não tem escolha a não ser me adaptar, eu prefiro tentar ver o jogo pela sua lente. Pois assim eu tenho uma noção melhor e eu posso levar mais pessoas em consideração. Muitos jogadores mais veteranos, incluindo meus colegas criadores de conteúdo, estão simplesmente esgurmitando a mesma opinião. Algo tipo, o killer sofreu por seis anos e aguentou. Agora o sobrevivente não pode passar uma semaninha apanhando o que ele vai achar ruim. Geral tá muito mimadinho, é só se adaptar, patrão. E claro que eu não vou dizer que tá totalmente errado quem diz isso, pois pra ele essa frase simplesmente funciona. Se é uma pessoa que cria conteúdo de DBD, ela não tem escolha além de se adaptar. E mesmo quem não é criador de conteúdo e é veterano, meio que já gastou tanto tempo no DBD que mal consegue se colocar no lugar do maluco que não tem tantas horas assim de jogo. Então assim é fácil mandar o outro se adaptar. E sim, é verdade que os killers sofreram por muito tempo com SWF e perks fortes que estendiam chases e partidas muito além do necessário. Os killers não deveriam ter passado tanto tempo sendo obrigados a jogar contra uma meta que recompensava uma gameplay preguiçosa. Então eu entendo totalmente quem é mono ou mankiller, que literalmente quer ver o sobrevivente man sofrer bastante pra entender o quanto ele sofreu. Pois é, eu entendo esse pensamento e eu nem vou julgar quem tá nessa vibe. Cara, uma coisa que é interessante é que o maluco que é survival iniciante hoje, ele vai sofrer mais que o sobrevivente de ontem e se duvidar, eles vão virar jogadores bem mais eficientes que os sobreviventes que nós temos hoje. Eu não vou negar isso. Quanto menos muletas, melhor jogador. Mas eu não acho que todo mundo quer se esforçar tanto assim pra jogar DBD. No fim das contas, é um jogo casual, né, pô? Enfim, empatia com o outro lado, pessoal. Mas voltando pro tema principal do vídeo. No fim das contas, o DBD pende mais pra Survivor ou Killer. A resposta que mais faz sentido pra mim pode ser meia bomba pra você. Mas a minha resposta é simplesmente, não importa. Não importa. Pois para medir qual lado é mais forte, normalmente a gente leva em consideração uma situação hipotética como o melhor Killer com as melhores Perks contra os melhores sobreviventes com as melhores Perks num mapa balanceado pra ver quem é mais forte. E isso quase nunca acontece. A maioria das partidas é feita por gente casual. Ou um Pro vs Casual. Ou um Veterano vs Veterano. O que seja. Naturalmente, as partidas têm muita aleatoriedade para isso importar. Bicho, quando eu vejo gente brigando se o jogo é Killer ou Survival-Sided, eu fico pensando que é uma das brigas mais bestas que eu já vi, pois simplesmente não importa no fim das contas. Dito isso, levando em conta o jogo no seu potencial máximo, Nancy Pro com Build Meta e Sobrevivente Pro Player com Build Meta, eu ainda acho que o jogo é um pouquinho Survival-Sided. Porém, nem todo mundo joga de SWF Pro Player. Numa situação específica como Survival Solo, por exemplo, o jogo parece ser um pouquinho mais Killer-Sided e é aí que tá a beleza do DBD. O bagulho é mais aleatório que os rolês do Ronaldinho e tá tudo bem. O jogo pode continuar um pouquinho Survival-Sided, mas isso não vai importar se o seu SWF tiver cheio daqueles caras que só querem brincar. Aliás, antigamente era bem comum entrar em uma partida, brincar com a cara do Killer, fazer os geradores e ainda escapar. Mas depois do update, isso tem ficado mais e mais raro. E isso pode até apontar que o jogo antes era bem mais Survival-Sided do que hoje em dia. Agora eu preciso dizer uma coisa pra quem é Survival-Man ou Survival-Mono. E eu não tô querendo ser insensível, claro, pois eu sei que em geral pode ser casualzão também. Mas os Killers, eles passaram muito tempo tendo que aguentar um jogo que era muito mais forte pra sobrevivente. Eu sei que muitos não sabem disso, mas o DBD antigamente tinha tanto loop quebrado e palete quebrada que era insano. Ainda bem que quase ninguém sabia loopar naquela época, pois senão seria pior ainda. Depois disso, ainda veio o Hit Validation que fazia o DHC quase um terceiro estado de vida. E esse Hit Validation às vezes fazia os bichinhos perderem a partida inteira loopando apenas um cara. Killer Mans passaram por muita coisa e os que ficaram até hoje são heróis e jogam muito, bicho. Então eu digo que os Survivals que derem uma chance à nova meta, no futuro, eles não vão se arrepender. Ninguém é obrigado a nada, claro, mas os que tentarem apesar dos pesares serão respeitados e terão orgulho no futuro, eu boto o pé, bichos. Eu sei que não é tão sério assim, velho, mas enfim, eu tenho certeza que você vai ter um orgulhinho, vai. No fim das contas, é tudo minha opinião. Deixa a sua nos comentários, pois o diálogo é muito importante, viu, boys and girls? Aliás, hoje a gente vai assistir a live da Behavior. Coisa nova tá vindo por aí, compareça por lá, o link vai estar na descrição. Clica no vídeo que tá na sua tela, pois ele tá bala e não esqueça nem da sua água e nem dos seus vegetais, pois eu vejo vocês no próximo vídeo.